Vou voltar, sei que ainda vou voltar Para o meu lugar Foi lá e é ainda lá Que eu hei de ouvir cantar Umas sabia Cantar umas sabia E tem jangada no mar E hoje tem arrastão E todo mundo pesca Chega de som para João Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem voltas Sem ninguém Eu vou onde a estrada levar Cantador, só sei cantar Eu canto a dor Começando a andar E já começa a apanhar Até amanhe... Legenda por Sônia Ruberti